Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal. Puxa a vinheta! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Já estamos se preparando para ir para a praia. Olha! Oi, irmão! Oi, gente! E aí? Vamos embora para a praia de novo? A gente está vendo se pega o Uber aqui. Eu não, né? A gente está vendo se pega o Uber, gente, para a gente... Você está conseguindo? Está meio complicado hoje, não? Oi, oi! Estou, mano! Então a gente vai para a praia hoje e vou filmar tudo lá para vocês, tá bom? Deixa o like aí, o Fortaleza e nós. O Fortaleza e nós aí é nós. Vai lá! Olha aqui, olha! É o pitibu! Ele está pitibu da mulher, deixa eu olhar! Pitibu do homem! E aí? Vai pitibu enraivado! Estamos esperando o carro? Sim, sim! Para se manjar, a gente vai andando de pé que nem a gente fez ontem! Ximaria! E aí, sujeito, é que é lindo, né? Mas a produtora está lá em mim. Ela lavou roupa, está ali, olha as meninas. Na praia é isso aí, mais ou menos mesmo. Basta embora, basta embora, basta embora, meu povo! Chegamos em uma praia aqui, gente. Essa daqui não é a que a gente vai ficar hoje, não, tá? Olha! O filho de hoje está mais calmo, porque o homem estava babado, não? Põe um box ali, olha lá. Vou ver se eu acho caracol ali. Caracol não comeu? Esqueci. Eu quero andar de lancha hoje, gente. Lancha! O vento está babado aqui, está muito vento. Olha, mano, tu vai ver se tu acha caraguejo, é? Vou tirar minha sandália. E bora ver se a gente acha caranguejo. Precisa te cuidar que essas pedras machucam. Que massa aqui, né, gente? Olha lá. Muito lindo. Olha, minha gente, agora a gente pegou uma van para a gente ir para outra praia. O amor está indo lá na frente, porque ela sempre gosta de ir lá na frente, porque ela vê a visão de tudo. E a Eloísa aqui. Minha sogra está ali, os meus irmãos estão tudinhos ali também. Tati está ali. E olha isso, que massa. Olha, está muito importante, viu, Rominho? Só andando de carro e carro. Claro, né, minha filha? Vai aonde, vai aonde, vai aonde? Vou ali, vou ali. Ali é onde, ali é onde, ali é onde? Oi! Tu tá com salada de quem? Bora simbora, bora simbora, que a gente gosta. Bora para o shopping amanhã. Aí você vai para o shopping. Fazer o quê? Você pode comer um Mac, que a gente não já comeu. Eu nunca comi um McDonald's. E a filha é bom. Você comece, Madri, McDonald's? É bom. É bom? Eu não quero comer, não. Olha, minha filha, eu acho que esse hambúrguer é ótimo. Mas é assim, tão suculento, né? Gente, é bom, é bom que eu não sei. Eu fui no shopping, né? Não. Aí já vejo aí demais, né? Todo mundo aqui. Olha, pega aí, olha, para botar em helou. Bota aqui, Madri. Quem? Em helou, isso aí? Tem mais cervejais, né? Olha, eu não afago não, né? Eu vou aí, eu vou aí. Eu vou acelerar aqui, tia, né? Delícia. Olha, Helo. Toma em teu, olha. Vai, não vai cair não, Vitória. Não vai cair não, Cláudio. Espera aí, viu? Essa é a Vitória do que eu peguei a arca. Olha, eu peguei a arca. E essa aqui é bonita. Pronto, Enf, olha aí, olha. É só me agar, né? Foi? Foi? Aí sim, botasse tudo aí. Olha lá. Uma tá errada, Eduardo, tu acha não? Muito interessante. Tá, ao contrário, eu acho. Tá contato. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. Hum. Você sabe nadar, né? Por isso que eu tava achando estranho. Não, não. Não, não. Você sabe nadar. Bota, me dá assim, bota. Não, não. Ok. O único importante é ter aqui no bar. Pode, para. Pode, pode. Tem que enrolar, gente. Vem, Vida. Vem, que eu vou ocultar. Vem, tá? Vem. Segura aí, Eluísa. Olha, minha gente. Subimos aqui em cima agora. Olha. Fica aí, Eluísa. Olha, Dipe. Segura na frente da manta, ó, filho. Escorrega a mim. Olha, Vitorinha. Olha o suíro. Olha, é que é assim que tem aqui. É, vai. É que é a pipa da uva aí. O que é, Eluísa e Luna? O que tá achando da viagem? Ah, nós me damos. Maravilhoso. Apesar que a lãs andou devagar. Parece um paparão. É porque a outra, porque a gente foi, foi, foi bem. Oi. Bora, vem, bora, vem, bora, vem. Oxe, olha quem pode entrar, Elu. Olha, que lindo. Olha. Gente, vocês viram a coisa mais linda que a gente viu? Os peixinhos. A gente tirou a foto, mas aqui pegou os peixinhos ali. Foi. É porque fica barrenta, né, quando a gente entra. Aqui já pode ter o sentinelo, né? Não, não tem o sentinelo. O sentinelo, entra o sentinelo pra todos, coitadorinho. Espera aí. Vai devagarinho aqui. Olha, cuidado aqui, vim. Olha, minha. Olha, ninguém mexe lá no fogo, que é o talão. Foi. Olha. Cala a boca, menino. Robson e o outro. Bota uma garra, vim. Aqui escorrego. Aqui escorrego, vim. Cuidado. 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 Que tanto. Que tanto. Olha pra isso. Isso é muito bonito. Ah, ele fica beijado, viu? A gente fica beijado. A gente nunca viu uma coisa assim. Ei, Loísa. Oxe, é muito lindo, gente, não é isso? É, é de ciá É de ciá, não é verga não Vem Não é caralho Não é caralho É outro tipo de peixe Mãe, é tilapero? Eu acho que é caralho É uma corada caralho Como é que tu não é esse mesmo? É um mago esse Oxe, é só pra decoração mesmo Olha o que eu pedi agora aqui Agora não, né? Já comi quase tudo Não gosto Ela não gosta e aí como fica? Eu como por quê? É caro, aproveito Rob já comeu Não gosta muito mesmo Eles que gostam de lagosta A doida que é bom Miúda disse que não gostou Porque parece cara ligeira Gregora, é... Não tá certo Não é aquelas coisas Ela não gostou muito Não gosto não, viu? Ela não faz rica, não comia Mãe disse que nem faz rica, não comia Agora não, deixa eu trazer na outra Aqui, um monte de patinha pequena Aqui na grana, hein? A melhor parte tá aqui, ó Vou abrir É, exatamente por isso mesmo A cabeça É Pode pegar mais tudo Tô fora Olha a cunha na cabeça Tá isso, tá meio rápido Comida por ali E aí, posso ir embora? Vai casar Minha gente Chegamos a ser casa a tempo, né? Como vocês viram aí A gente ficou na piscina Se divertindo um pouco E agora a gente subiu aqui, ó Pro nosso quartinho Comendo aqui uma mortadelinha Com ovo em cuscuz, né? E a pimenta que já tá vindo pro meu oito E pimenta E aqui um suquinho Foi o Robinho que trouxe, ó Gostar assim Bonito, né? Bonito, né? É, porque essa coisa aqui é tua Minha gente É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom? Esse vídeo vai ser postado amanhã Né? No caso, hoje é o quê? Amanhã vou tentar a gente andar de boa Hoje é sábado Vai ficar... Vocês vão ver só no domingo esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de cada um de vocês, né, amor? Mas pode mostrar as minhas tetas aqui Se inscreva no canal e deixa o like, tá certo? Tchau, tchau Tchau, tchau